Logo depois que eu me formei na Faculdade de Direito, eu fui ser oficial de gabinete do professor Ataliba Nogueira, isso em 64, que era professor de Teoria Geral do Estado, foi meu professor, e foi secretário da Educação do Estado de São Paulo. O primeiro passo foi esse, fui oficial de gabinete, mas logo depois, em 66, 67, pouco mais, nós constituímos um primeiro escritório de advocacia, que éramos eu, o Paulo de Baus Carvalho, o Celso Bastos e o Zé Eduardo Bandeira de Mello, irmão do Celso Antônio Bandeira de Mello. Esse foi o primeiro escritório que nós montamos. E a partir daí começou um interesse muito grande pela área universitária. O Celso Antônio, que já estava na PUC, e o Geraldo Taliba, que também já estava na PUC e na São Francisco, já eram professores, nos incentivaram muito a mim, ao Celso Bastos, lamentavelmente já falecido, e ao Paulo de Baus Carvalho, para que fizéssemos uma carreira universitária. E eu, com eles, aprendi muita coisa, comecei realmente a estudar mais acentuadamente os temas jurídicos, até porque eu confesso que durante a faculdade, que eu fiz muita política acadêmica, então eu sobrava pouco tempo para estudar, embora estudasse para, enfim, não ser reprovado, passar de um ano para o outro. Mas foi com eles que eu me dediquei muito, tanto que eu acompanhava o Geraldo, nas aulas que ele dava na São Francisco, na PUC, até que eu fui nomeado assistente de direito constitucional na PUC, isso em 68, e comecei logo em seguida a dar aulas na Católica como assistente do Ataliba. Depois que eu fiz a minha carreira, fiz doutoramento, etc. Mas foram eles, especialmente Celso Antônio e Ataliba, o Geraldo Ataliba, que me incentivaram muito para a carreira acadêmica. E o Michel Temer, constitucionalista, então, nasceu no escritório? No escritório, sem dúvida alguma. Eu devo dizer até, porque logo depois nós constituímos um outro escritório, o Zé Eduardo Bandeira de Melo foi para outra atividade, o Paulo de Barros igualmente, e nós constituímos um escritório, que éramos o Geraldo Ataliba, o Celso Antônio Bandeira de Melo, eu e o Celso Bastos. E aí incentivou-se mais ainda a nossa formação acadêmica. E eu confesso uma ocasião, já sendo assistente, eu conto sempre essa história, o Geraldo Ataliba viajou para dar um curso de um mês na Argentina e me disse, olha, você vai dar as aulas de direito constitucional. Eu nunca tinha dado uma aula, embora já estivesse estudando. E Ataliba me deu lá os pontos, eu fui para a primeira aula, era no curso noturno, tinha uns 27 anos, era no curso noturno, e o curso noturno antigamente era um curso onde as pessoas que estudavam eram mais velhas, então eu era o mais jovem da classe, percebe? Hoje é que os estudantes são jovens também nos cursos noturnos, né? E quando eu entrei na sala, tremondo naturalmente, era a primeira aula, o pessoal estranhou, começou um bochicho, etc. Mas eu fui falando corajosamente, e depois de um certo tempo eles ficaram quietos, ouviram com atenção a minha aula, 45 minutos, e interessante, quando terminou a aula eles aplaudiram. Então eu digo interessante, daí eu me entusiasmei com a carreira universitária. E daí preparei as aulas seguintes, e comecei efetivamente a dar algumas aulas, né? Mas eu sempre digo, eu devo a esse aplauso a minha carreira universitária. Porque se tivesse, digamos, causado um mal-estar, se não tivesse me saído bem no primeiro dia, talvez eu estivesse desestimulado, né?